Alô você amigo, amiga em xadrista, tudo bem? Aqui é o professor Jairson Pérez falando com o xadrez online. Estamos comemorando 20 anos, duas décadas aí de CXO E essa atividade aqui é uma prática, onde eu entro online, eu entro lá no Lee Chess E jogo partidas e fazendo comentários, também analisando sobre o ponto de vista dos seis pilares O método 6Ps que eu já venho desenvolvendo, criei no A189 e venho desenvolvendo de lá pra cá Vamos lá pra mais uma partida? Opa, já vou abrir aqui, fazer o desafio, vamos lá Pegando uma partida de 10 minutos, pra dar tempo de bater um papinho com vocês Aê, beleza Vamos lá então, fazer lance Se não fizer lance, a gente perde pelo tempo Vamos jogar o cavalinho aqui Cavalo F3, vamos lá Pronto, cavalo F3 aí Olha, a ideia é levar pra uma siciliana Veja que legal Transposições É muito comum isso Você entra numa abertura, numa defesa Per transposição você cai em outra Por isso que quem tem uma cultura maior no xadrez Quem tem mais conhecimento, isso é um facilitador Deixa eu jogar esse C3, o próximo desse C3 é a Lapin Que dá pra jogar no segundo lance Ou você pode jogar no terceiro Aí nós vamos tomar Por que que dá pra tomar? Porque eu não tenho, de imediato, quando a dama vai tomar O ataque natural do cavalo C3 Então dá pra jogar D5 e o cavalo F6 São as mais usuais Mas também dá pra transpor pra E6, depois D5, uma espécie de francesa Ó, cravou, temos que descravar Fica sempre ameaçando C4, D5 Por isso que o natural aqui é E6 Então se você joga E6, tá tudo certinho Porque C4, a gente vai ter uma dificuldade ali pra poder jogar D5 Ó, ele já toma Se toma D4, aí é mais natural ainda Agora E6 Seguindo aqui então Com os nossos estudos Ó Vou rocar Porque se ele toma Nós tomamos Se ele toma de dama Opa, bispo toma O truque aqui Bispo toma A gente leva a dama dele Ah, meu amigo Nada de ficar Opa Isso Pode ser muito bom Ou pode ser muito ruim Quer dizer, ele vai ter um forte ataque aqui em D4 Porém Veja se Se tem juiz Esse menino Ficar colocando esse rei aí Todo em campo aberto Não era pra rocar grande Ah Era pra rocar pequeno Ó que curto aí pra ele Então eu ganhei um tempo na dama A ideia É jogar aqui com Bispo E3 E depois chumbo no cara Do C1 Pode ser A3 também B4 Depois do C1 Posso jogar um H3 Pra já conseguir Uma casinha de escape Eu já tenho tudo conhecido Esses planinhos aqui Pra quem joga Essa variante com o C3 Essa variante O grande especialista Nela Os vestes de cobre Aí você deve estar pensando Os vestes de cobre Não é da cigana Não é de preta Sim Tem os vestes de cobre Mas essa lapim Tem um livro É grusão Tem umas 600 páginas É um livro de 2010 É O último grito Assim Da moda É o último Grande trabalho Feito em cima da lapim Então já vou fazer o H3 Provavelmente ele vai jogar Nos com H5 E aí eu vou doido Na lada dama A3 B4 B5 Torcer um E vamos pra cima Emílio Maior Olha que bonitinho Tá querendo fazer Um trocinho aqui Com a gente Mas que que é isso Rapaz Mas não Bom Vamos tirar Tá tudo certo A gente tira E depois E aqui ó E aqui ó Aqui do especulativo E agora Como é que vai defender Dois ataques Né E essa Bisco toma Mas ele tem uma jogada Interessante É interessante Tomada depois de dama Bisco toma Se ele joga rei a oito Por exemplo Se eu faço Bisco toma Ele toma de dama Toma de peão Toma de toro Toma de toro Tá vendo o problema Mas se a gente As peças Agora tá faltando Uma opcinha pra ele Então vamos lá Dama B3 Bisco F3 Dama A4 Dama B3 Pronto Estamos querendo jogar Aqui agora Então administrar 2, 4, 5 2, 4, 6 Temos um piso Por um peão Tá bom né Vocês estão vendo Uma conta diferente Eu tentei entrar No CXOL 20 anos Que eu vinha jogando Tá dando erro Na senha Pedi senha nova Não deu certo Então fui pra outro nick Mas o que eu estou habituado Aqui no Lichess O que eu estou habituado Aqui é o Gerson Pérez mesmo Eu tenho o MN na frente Onde eu organizo os torneios Então esses nicks Esse Lichess online Já fiz aqui partidas Pra trás Mas poucas partidas Então vamos lá Torre 1 Coloco pra jogar Mas ele tem Dama B4 Então agora é a hora De colocar Essa galera aí Pra jogar Opa E torre 1 Torre 1 Tá bom Tô querendo tirar a peça Ó Vamos colocar a peça pra jogar Certo? E trocar Trocar pra gente é bom Se ele joga Torre 1 Vamos tomar Sem tomar Os candidatos aqui Dama A Vai lá Tá bonitinho esse Dama A Dama 3 Dama 4 Ele vai começar aqui Vamos jogar isso então Pronto Qualquer ideia A gente Ameaça Já defende aqui Pra não atacar esse ponto Tá bom né? O que aqui é manter o status quo? Manter a posição do jeito que tá E aí Você só vai Ali administrando Tirando peça Fazendo defesas pontuais Aquelas defesas mais imediatas Que o adversário Pode gerar algum ataque Nós estamos fazendo aqui O Clube de Xadrez 20 anos São vários eventos Que você pode acompanhar Aí na descrição Tem o link De uma página Onde nós estamos colocando lá Opa Tem da M7 aí Menino Ó A M7 tá bonita Tem 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 Lancia Que bom pra caramba Tem cavalo E4 Tem cavalo B5 Jesus Maria José Que tá bom demais O que é isso? Ó Mas eu tô gostando desse Vamos lá E vamos levando Presta pro ataque Então Ameaça aqui né? Aí na descrição Você tem O link Que cai na página Do evento Tem muitos ebooks Tem outros vídeos Que eu fiz Nós centralizamos Tem as lives Nós centralizamos Tudo nesse endereço Tá? 6x0 20 anos Ah Vamos trocar Vamos Vamos trocar E ganhar Mas que belezura Menino Olha aqui Que beleza Mesmo Olha Tá dando check Aí ele vem com a dama E nós vamos levar Essa bichinha aqui Ó Ó Ó Tem alguma Fá de mate Não né? Acho que agora Ele vai abandonar Vou dar um conselho Pra ele Ou ele abandona Ou a coisa vai ficar Mais feia ainda Seguiu aqui Seguiu aqui Nossa recomendação Vamos lá Então agora Aquela fase importante Você vem aqui Pra fazer análise É Você tá pensando Que é só ficar jogando Aí uma partida Após a outra Não 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 Isso é entretenimento Treinamento Você joga Analisa Corrige os erros E você fica mais fortinho Pra próxima Joga Analisa Corrige os erros Vai ter erros Não é Mas que sejam erros inéditos É Errou uma vez Corrige Porque daquele jeito Você não vai errar de novo E cada vez Você vai estar mais preparado Pra próxima Então vamos lá A gente deixa sempre No book Aí acompanhando A gente ativa aqui O stock fish Eu gosto sempre De deixar três Vamos ver se tem três Ele tá com uma Linha janal Eu gosto de deixar três Hoje diz que a gente Trabalha com três possibilidades Plano A, B e C Onde ele for Descendo aqui Ele vai colocar três Análise de computador Vou fazer aí Análise pra gente Ó Domínio total Realmente Das brancas Aê menino Ainda erramam Três erros Não Aqui Calma Uma imprecisão É uma jogada duvidosa Dois erros É uma interrogaçãozinha E zero erros gráficos São aquelas duas interrogações Cinquenta e sete Então Eu gosto de ficar A mais de cinquenta Fico a mais de cinquenta Eu já fico feliz Não tem tantos erros Então vamos dar uma passada Ó Nós migramos aí Fizemos uma Transposição Não é do São Francisco Uma transposição Do cavalo F3 Que poderia ser uma rédea Nós passamos pra uma Siciliana A, B Então aqui Ó O que que tá acontecendo Vou voltar um bocadinho Ó Até aqui tá tudo bem Ó Ele Ele rocou grande Aí sai Tá vendo Nenhuma partida encontrada De alto nível Lembra que eu falei pra vocês Tá estranho Esse 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 roco Então a cavalo F6 Tá tudo bem Nós encontramos partidas Ó Já deu Uma vantagem De dois pontos Três No branco Bispo F3 Cavalo F6 Aí H3 Toma Toma Cavalo F5 Ó Aí tem especulativo Ah Mas tinha até Bispo Toma Lá Tinha Bispo Toma B7 Não B3 Deixei passar Mas tá bom ainda 2.7 Quase um cavalo Três pontos Tá pertinho aí Desculpei 4 2 Bc1 Mantendo a vantagem Fazendo jogadas Naturais De ameaça Desenvolve Ameaça Aqui já deu Seis pontos Não tem jeito Mais Aqui já não tem jeito Ó Hélio Dama B3 Mesmo O Bispo F3 Aqui eu joguei Pra colocar A última peça Em jogo Tomou Tomou Era o Dama B4 O Cavalo F5 Ele tá gostando Aqui O Dama B4 caiu Um pouquinho Dama B7 Atulou também Cavalo F4 Dama lá E aí que leva Mais o corretivo Um tema De descoberta E duplo E foi Pronto É isso Então vamos Fechar aqui Pra gente Voltar pra cá Nessa tela Bonita aí Nesse Tabuleiro Nesse jogo De peças Fabuloso Pessoal Continue acompanhando Aí esse projeto Bacana Curte a vez Online 20 anos Se você gostou Desse vídeo E de outras ações Que nós fizemos Espalha aí Na rede social Compartilha Pega o link Debaixo do vídeo Você pode compartilhar Aí pode mandar Lá pro Twitter Pode mandar pro Facebook Pode pegar O link E pular aí No seu Seu grupo de WhatsApp Olha Saiu um vídeo legal Lá do grupo de xadrez O cara tava analisando Uma partida Tava falando De estudo de abertura Me jogo final Tática Estratégia Análise E cálculo E vai Alguma coisa Que você gostar E espalha E espalha Conhecimento Não é Pra ficar escondido Tem que Divulgar Tem que passar Pra frente Tá bom? Se você não for inscrito Ainda no canal Fica aí o convite Deixa o sininho Ativado Toda hora que eu lançar Um vídeo aqui Você recebe em primeira mão O aviso aí Do YouTube Vai lá conferir O vídeo novo E se gostou Desse vídeo Deixa o seu joinha O seu like Que a gente fica feliz Da vida aqui De ganhar um likezinho seu Tá bom? Vamos em frente Rumo à maestria Valeu Abraço pessoal Tchauzinho